Aqui já, aí já, teu pai mandou ele botar aqui ó, onde tava aquele antigo bambu, que aí depois pode tocar fogo ó, tá vendo? Teu pezinho de coisa ficou ó, tá vendo? Aqui como está, tá vendo? Deixa eu ver aqui, tuas moringa, olha, olha, tuas moringa, tuas palmanzinha, ó, ficou, ó, coisou, só rascou um pouquinho aqui os abacaxi, mas tá tudo ok, aqui é fácil de limpar o resto, aí foi ali embaixo, descendo aqui as palmas, aí passou a máquina aqui, nessa parte, tá vendo que nem vai pra mata, ó, tá vendo filho? Aí empurrou uma partezinha ali pra mata, ó, tá vendo? Aí só vai faltar agora essa partezinha aqui agora, tá vendo? Aí aqui beirando a tua cerquinha, aí ele empurrou ali pra mata, tá vendo? Ó, tá vendo? Mais umas três horas, dá pra organizar mais outro tantão desse, ó, tá vendo? Coisa boa, a terra como é boa já, pra plantar o que quiser, ó, terra boa, só que depois que o trator passar, dá um feijão, um milho, ó, tá vendo? Como o trator passando ali em cima, onde tu vai fazer a casa, a terra fica plana, ó, ó, tá vendo? O rão do velho tá lá embaixo, uma máquina é peso, né já? Pessoa com inchadinha pra fazer isso aqui, meu filho, é um sofrer, ó, tá vendo? O Ronaldo conseguiu tirar umas plantinhas tuas, teu pai vai dar um jeito aqui pra prontar de novo. Olha aqui, ó, como ficou, tá vendo? E ficou assim.